É isso aí turminha, nesse momento com Adolfo Violão e Zezito. Adolfo no Zabomba e Zezito no Triângulo. Aê, dupla aqui, empresário é comérdia. E a patéia tá por aqui, ó. Comérdia, bacurinha, se subiu no empresário, Júnior. Não é bebê, não, que você vai esquecer de mim. Não é porque o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode escolher, para onde quiser. E mesmo assim, lembrarás de mim, aonde se vem. Mas quando eu digo que você tá sentindo a mentira, de novo homem que tem compaixão. Não é porque o nosso amor vai chegar ao fim. Mas quando eu digo que você tá sentindo a mentira, de novo homem que tem compaixão. Não é porque o nosso amor vai chegar ao fim. Não é porque o nosso amor vai chegar ao fim. Não é porque o nosso amor vai chegar ao fim. Inspira meus lábios lá Bebando dela Todas as casas que ela virou Muito bem, seu Adolfo Mais um breguinha, seu Adolfo Mais um breguinha Vai tomar uma paninha e vai chamar outra Vida amargurada Passou o empresário ali se surfindo Vamos levar esse porró, vida amargurada Leve, porró, leve Pode levar Vai tomar uma paninha e vai chamar outra Vai tomar uma paninha e vai chamar outra Vida amargurada Vai tomar uma paninha e vai chamar outra Vai tomar uma paninha e vai chamar outra Oi, que amargurada O contador fez isso, levou uma mente E eu vou atrás Oi, que amargurada Não há vento mais, agora nada é dentro Malgrinão Ela foi embora, passei com o outro E deixou sozinho Feito sozinho, ensino pena e letal Mas a piada é o que pode sair com o outro Hoje é uma hora que os poderes vão morar Oi, que amargurada Não quer dizer que amargurada Meu coração Oi, que amargurada Oi, que amargurada Não há venta mais, agora nada é dentro Malgrinão Oi, que amargurada Música Valeu seu Adolfo, hein? Muito bem